Nossa, o Serato tá aqui, velho. Ele tá aqui. Eu tenho que sair de fininho. Bora, 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 bora. Corre, corre. Não, eu bati a cabeça na árvore. Nossa, vamos sair. Eu acho que ele não me viu. Não, ele me viu sim. Ele tá atrás de mim. Escuta no barulho. Ah, ele passou por aqui. Deixa eu deitar. Vamos, deita, deita, deita. Ele tá por aqui. Nossa, ele passou correndo. Ai. Ele tá me procurando. Ele tá me procurando. Calma, respira. Respira. Eu acho que ele passou correndo ali, ó. Nossa, deixa eu recuperar um pouquinho. Acho que assim tá bom. Ali, ó. Nossa, ele tá me procurando. Ali tá ele. Aí, galera. Vamos sair, vamos sair. Bora, 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 bora. Vamos correr, vamos correr. Aí, ó. Vai, 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 vai. Eu acho que eu vou conseguir escapar. Beleza. Fugi pra bem longe. Aqui, ó. Aqui é um bom lugar. Aí, ó. Vamos deitar agora. Nossa. Sério. Sério. Escapei por pouco. Ele tá me procurando. Ele tá me procurando ainda. Eu tô com fome, com sede. Eu preciso de ajuda. Será que consigo encontrar alguma outra família? Ó. Escuta aí, Uta. Aí, beleza. É que eu tô perdido da minha outra. Então, eu vou ter que encontrar outra família, né? E, pelo que parece, eu consegui encontrar. Ó. Osas estão gritando ainda. Devem estar gritando, provavelmente, pro Cerato. Tá. Eu preciso localizá-los. Mas, antes, deixa eu recuperar aqui um pouquinho o fôlego. E aí, depois a gente vai lá. Eu tô ouvindo três dinossauros também. Nossa. Sério. Vamos ficar com calma. Relaxa. Vamos adquirir aqui a paciência. Meditação. E aí, depois a gente vai. Uma hora depois. Tá. Já consegui recuperar um pouquinho. Então, vamos lá na origem do som. Eu acho que agora eu tô bem. Tô. Tô bem. Dá pra sair. Vamos lá. E foi. Bora. Vamos na origem do som aqui. Talvez a gente consiga encontrar alguns Uta Raptors até. Eu espero que sim. Já que a gente conseguiu escutá-los. Então, podemos encontrá-los. Os três dinossauros estão gritando muito. Então, provavelmente, eles devem estar por aqui mesmo. No caso, em volta do Teresina. Vamos lá. Eu tenho que cuidar daquele ceratossauro. Mas, talvez, ele tenha ido embora. Eu não sei. Olha lá. Tô vendo um cerato daqui. Bem no cantinho. Ali tá ele. É um cerato preto. Não é igual aquele que tava no seguindo, que era branco. Mais ou menos amarelo. Tá. Tem muito carnívoro aqui, sério. E nós somos só um Velociraptor. Quase. É do tamanho do Velociraptor, né? Nós somos um pequenino Uta Raptor. Um toquinho. Opa. Eu acho que eu tô vendo daqui. Ah, tô vendo daqui. Bora. Ali na frente tem o Uta. Vamos chegar na cautela. Olha só o que eu estou vendo. Ali está o Teresina. Aqui tem um filhote também. Tá ali o ceratossauro que tentou me pegar. Ó, tá o Zutas ali. Eles estão tentando comer a carcaça do Drill. Aí, ó. Perfeito. Deixa eu passar do lado aqui. Aí, ó. Cheguei. E aí? Tudo bem? Olha aqui o filhotinho, velho. Eita, eita. Eita, calma. Só quero comer. Aí, ó. Vamos comer. Tá ali o ceratossauro que tentou me pegar. Então ele tinha uma dupla. Agora eu fui aceito por essa família. Até que fácil. Eu só cheguei e me entrosei. Aí, ó. Tô comendo de boa. Os Teresinas parece que... Sei lá. Estão mais tranquilos também. Agora que tem uma carcaça aqui de Drill, né? Pra gente. Eles não precisam se preocupar muito. E aqueles ceratossauros ali parece que não querem luta. Por enquanto, não. E essa família de Teresina é gigante. Olha só. Eita, nossa. São muitos. Muitos mesmo. Enquanto isso a gente come aqui. Caraca, tô com muita fome, sério. Enche essa barriga. Adoro. Será que aqueles ceratossauros vão querer lutar? Pela carcaça do Drill? Pode ser. Mas parece que não. Já foram embora. Aí, acabou também. Eita. Deixa eu tomar água. Será que eles vão querer pegar o filhotinho ali? Pode ser, né? Legal que me deixaram sozinho. Estão nem aí pra mim. Eu não estou suportando mais. Nossa, já tô ouvindo. Ah, não. Vamos sair, vamos sair. Vamos dar amizade. Aí, ó. Estão me ameaçando. Vamos sair. Olha, vamos correr pra cá. Calma, Teres. Eu tô passando. Não quero luta. Não tô nem afim de pegar os filhotes de vocês. Fique tranquilos. Tá, os ceratoss. Não tô vendo eles. Vamos lá. Vamos direção à família aqui do Uta. Tem uma carcaça ali. Muito bom. Dá pra se alimentar. Tem um outro Teres que foi embora lá longe, ó. Ué. Pra onde ele foi? Os Uta já estão indo atrás dele. Calma, calma. Essa família é meio, né? Eu vou deitar aqui. Recuperar um pouquinho. Não, vai dar pra ir atrás, né? Eles são muito rápidos. Ó, aqui tá um irmãozinho meu. Fica aí de boa. Eita aí. Aquele Teresinosauro que os Uta foram caçar. Ai, caraca. Que susto, véi. Que susto, sério. Que susto. Ele passou em cima de mim. Bom, vamos correr. Filhotinho tá ali de boa. Os Teresinas ainda estão ameaçando. O que eu estava dizendo é que aquele Teresina estava voltando. E os nossos pais, tios, adotados. Foram lá pegar ele, né? E ele voltou de boa. Então provavelmente alguma coisa ruim aconteceu. A gente deve ter perdido algum membro do time aí. Da família. Ali, ó. Tô vendo. É. Como eu disse. Tem um membro da família. Falecido aqui do lado. Ele foi derrotado, coitado. Eu falei, ó. Esses Uta aí são muito vida louca. E ó o que aconteceu. Perdemos um da família. Viu? Diz que dá aí procurar treta. Falou comigo. E pronto. Aí, ó. 100%. Muito bom. Vou deitar do lado aqui. E ficar de boaça agora. Depois a gente pode descer lá e tentar pegar um dos filhotes de Teres. Sei lá. Eu acho que não, na verdade. Porque a hora que aconteceu quando tentaram pegar um grande. Isso aí, ó. Imagina um grupo agora. Preciso tomar uma água agora? Então vamos lá. A carcaça também acabou? Não, não acabou. Mas já vai acabar. Bom. Vamos lá que eu tenho que tomar água. Tô escutando aqui uns grunidos. Parece que é de ceratossauro. Não tenho certeza. Ah, será que é aqueles ceratossauros de novo? Pode ser. Ah, não. Tô vendo lá na frente, ó. Mas pode ser outros ceratossauros. Tem vários por aí, né? Ih, rapá. Olha lá. Tô indo na nossa direção. Vai ter treta. Será que vai ter treta? Os dois ali estão se preparando. E aí, galerinha. Não me deixem aqui. Tô de boasso aqui, ó. E aí, qual é que é? Beleza, bora. Vamos lá. Tem que tomar água. É isso ou ficar desidratado até falecer. Eu não quero. Bora, bora, bora. Vamos correr ali na frente. Estamos chegando perto do ceratossauro agora. Que tá bem ali, ó. Eita, calma. Com cautela. Ué. Cadê minha família? Sumiu. Eles não eram de treta? Ué, cadê eles agora? Ah, eu não acredito nisso. Eles fugiram. Me deixaram sozinho. Ah, não. Eu tenho que tomar água. Eu não quero saber. Vou passar pela linha de trás aqui. Tentar desviar. E vamos tentar tomar essa água logo. Enquanto isso, eles estão tentando tretar ali com os terezinossauros. Posso aproveitar essa breia. Ei, eles estão tentando pegar mesmo. Olha lá, ó. Beleza. Vou subir aqui, ó. Vou ficar aqui de boa. Pronto. Vou ficar recuperando e olhando essa treta. Olha só. Todo mundo ameaçando. Toda aquela família tranquilaça ali. E a minha família desapareceu. Nem vou considerar mais. Me abandonaram. Fui abandonado pelos meus pais agora. Pela segunda família. Tá. Eu corro ali. Toma a aguinha. Ah, não tem como, galera. Sério. Esses terezinossauros não vão deixar. Tem um sucumimos até na água. Agora que eu vi ali, ó. Tem um sucumimos ali, ó. Moletório ali o sucumimos. Deitadaço ali, ó. De boa. Tá tranquilão. Tá, esse sucumimos tá tranquilo. Então eu tô tranquilo também. Opa. Caraca, que susto. Aí, ó. Vamos dar a volta. Ai! Caraca! Nossa, que susto, velho. Terezinando do nada. Eita, tem um ala aqui. Que que é isso? Tem um ala aqui, ó. Tem um ala aqui no meio do mato. Ih, galera. Vai dar bom isso. Vai dar bom. Ou dá ruim, não. Ó, ó, ó. Não! Ai, quase me pegou o tapa que ele ia dar. Galera, eu nem sei mais o que tá acontecendo. O ala saiu do meio da floresta. Vamos aqui tomar uma aguinha. E aí, de boa? Nossa, ouvindo barulho do outro lado. Ah, não. Ah, não. Não, 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 não. Aí, ó. Opa. Ah, dede, cara. Tô completamente perdido. Calma, calma. Calma, calma. Eu sou um filhotinho pequeno. Ah, não tem como sair dele. Vou ficar aqui em cima. Vou ficar aqui, ó. Aqui, ó. Tô de boa. Caraca, tô encurralado. Tem cerato ali. Tem sucumimos na água. Tem alossauro no meio do mato. Que, aliás, tô se mordendo. Tá aí, ó. Você pegaram. Aí, perfeito. Tô mordendo ali, ó. Foi. Nossa, fui salvo. Tocou completamente. Vamos mandar amizade. Tô mandando amizade. Isso aí, de boa. Fiquei tranquilo. São simples... Filhotinho. São simples pequeno. Aí, obrigado. Vamos correr agora. Deixa eu tomar água. Olha, ó. Vou tomar água aqui do lado, ó. De novo. Ah, o sucumimos vai pegar ali, ó. O outro. O Uta. Ah, é o Uta da minha família. Olha só. Que coisa, não? Chegou aqui do nada, ó. Tá tentando pegar o sucumimos ainda. Aí, beleza. Tô bem, então. Tô bem. Vamos embora. Perfeito. Bom, galera. A gente vai ficar por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Eu vou me embora agora. Valeu, falou. Chega dessa vida perigosa. Eu quase fui espancado ali e tudo mais. Mas agora eu tô livre. Valeu, galera. Então é isso. Muito obrigado a todos. E é aí que a gente fica com a nossa vida de filhotinho. E estamos sem salvos agora. Já tô longe da treta. Valeu, então. Fui. 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 Fui.